Jovem é esfaqueado e morre, caminhando em via pública. A divisão de homicídios de Marabá, no sudeste paraense, tem mais um crime para investigar no município. Um jovem foi morto, provavelmente, por esfaqueamento no bairro Liberdade, zona periférica no município. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira, dia 20. As primeiras informações são de que o jovem teria sido esfaqueado mais à frente, saindo, caminhando pela avenida Antônio Vilhena, vindo a cair sem vida, na esquina com a rua São João Del Rey, no bairro Liberdade. O rastro de sangue veio desde a avenida Paraíso, poucos metros do local do tombamento da vítima. Segundo informações, o jovem é conhecido das guarnições de Honda, da polícia militar, e era chamado como Kaique. O IML confirmou que o rapaz tinha 17 anos. Ainda segundo as informações, ele seria usuário de drogas e teria envolvimento com crimes na região. Mas somente as investigações irão elucidar essas informações.